Apresentação, Eduardo Araújo. De vez em quando trocava os nossos nomes, a gente morria de rio com ele. Aqui na técnica está o Michel, o Caio e lá no telefone, porque o nosso programa é interativo, você pode ligar, participar. O telefone é o 3386-1400, o André Monteiro estava perguntando se alguém ainda ligava. Com tantos canais de comunicação, ainda tem gente que liga sim. Então a Sheila não está abandonada não, pode ligar que a Sheila vai atender vocês. No 3386-1400 ou pelo WhatsApp, que sempre tem muitas mensagens, o telefone é o 98486-7633, 98486-7633. E você internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioreidejaneiro.am.br. E agora com uma grande novidade. Muita gente está relatando dificuldades em ouvir a rádio pelo smartphone, nos aplicativos. Que são os aplicativos, o Tuning, Rádios Net, Simple Radio. Esses aplicativos estão com problema, mas nós criamos uma solução fantástica que vai resolver, igual aquele programa que tinha, seus problemas acabaram. Você acesse o site da rádio, www.radioreidejaneiro.am.br. Você pode fazer isso pelo seu smartphone, do seu computador, qualquer lugar. E agora vocês vão ver que tem lá um link escrito assim, ouça ao vivo. Você vai poder ouvir exatamente como você ouvia pelo aplicativo. Então, a coisa ficou melhor ainda. Você vai entrar no site da rádio, pelo seu smartphone, e vai ter o link lá, ouça ao vivo. E você vai poder ouvir normalmente. Então, vamos agora utilizar esse novo método, que com certeza vai ser muito mais estável. É um som excelente e está ajudando a gente, porque está entrando no nosso site. É muito importante que vocês conheçam o site da Rádio Rio de Janeiro. Lá no site, tem todas as informações da rádio, todos os programas. Você pode ouvir qualquer programa da rádio, a qualquer momento. É só você ir lá, digitar na busca o nome do programa e assistir o programa. E também, evidentemente, não esquecendo, o pessoal do Facebook, que está aí nos vendo, nos assistindo. E sempre lembrando dos três seis, curtir, comentar e compartilhar. Então, você compartilha o nosso programa. O Debate na Rio sempre tem um número muito bom de compartilhamentos. E, graças a vocês, a rádio tem crescido bastante no Ibope. Estamos mais que dobrando o nosso Ibope. E temos certeza que, depois que nós entramos no Facebook, com o compartilhamento, muitas pessoas estão tendo acesso a conhecer a Rádio Rio de Janeiro. Não necessariamente espíritas, porque quando a gente compartilha, nossos amigos não espíritas também têm acesso. E eles vão lá, né, por curiosidade, dão uma olhadinha para ver o que é isso. E muitos acabam até simpatizando e gostando. Então, você do Facebook, curtir, comentar e compartilhar. E você que está na rua, que quer nos ouvir, acesse também o site da rádio e vá no link Ouça Ao Vivo. Nosso tema de hoje é a lei de causa e efeito. A questão do karma. A gente sempre fala, né, isso é meu karma, isso é meu karma. Engraçado que todo mundo repete isso, independente de ser espírito ou não. Até os ateus falam isso. Ah, isso só pode ser karma. E isso tem um grande fundo de verdade. E nós vamos ver aqui no decorrer do programa. Vamos ler aqui a matéria, que serve como base. É uma matéria da redação do momento espírita. O título é Lei de Causa e Efeito. O texto diz o seguinte. Interessante perceber como é corriqueiro em nossa cultura o uso da expressão karma. Basta alguém em dificuldade, passando por algum problema maior ou frequente, e estamos a dizer, deve ser seu karma. Doutra feita. Para simbolizar algo definido pela providência, como inevitável ou incontornável, novamente vem a expressão, isto é meu karma. Percebemos que temos intuitivamente a ideia de que nossas vidas se entrelaçam nos processos da reencarnação. Se há um karma, é porque houve um momento em que a ação ocorreu. E se não foi nesta vida, outras vidas existiram. Muito embora a expressão tenha origem nas doutrinas espiritualistas orientais, adaptou-se com maior facilidade na cultura popular. Assim, sem erro, percebemos que alguns acontecimentos de nossa vida têm por origem e explicação ações realizadas em outras existências. É natural que assim seja. Como retornamos à vida física inúmeras vezes, as consequências do que fizemos em uma existência se apresentarão nas existências seguintes. Essas consequências poderão ser coerentes com as leis da vida, as leis de amor. Por outro lado, se aquilo que depositamos em nosso coração é contrário às leis do Pai Celeste, se diverge da essência amorosa que existe em todos nós, precisaremos, em momento oportuno, desvincularmos-nos de tal carga. Como somos livres para agir, muitas vezes nossas ações não estão de acordo com a proposta da vida. agimos com desamor a nós mesmos ou ao próximo, por incompreensão ou imaturidade. Por isso, a vida torna a nos oferecer oportunidade de reflexão e aprendizado. Ela nos dá a chance de retomarmos situações, reencontramos pessoas, refazemos caminhos. A dinâmica da lei de Deus é pautada na bondade e na justiça. Assim, a todo momento, entendendo o erro praticado, arrependemo-nos do desacerto cometido. Há a oportunidade de refazimento. Porém, a bondade divina espera o momento mais propício, onde a maturidade e o entendimento se façam para que possamos devolver à vida o que dela usurpamos. Portanto, o que nos ocorre hoje, muitas vezes tem origem em um passado distante. Mas, será sempre o vínculo nosso com os débitos computados na contabilidade divina. Dessa forma, não há injustiça. O que nos acontece e classificamos como injusto é a conclusão de uma visão limitada perante o fato. Tudo o que nos ocorre, na verdade, é a justiça divina nos oferecendo a chance de resgatar o passado delituoso, os erros de outrora. Terminando o texto aqui da redação do Momento Espírita, eles colocam Por isso, quando os desafios nos chegarem, quando as dores, as amarguras e aflições nos visitarem, tenhamos em mente que são convites da vida para o ressarcimento. Que as enfrentemos com coragem, dinâmica resignação, a fim de que a lição incompreendida de outrora se torne aprendizado definitivo. Assim agindo, quando logo mais de retorno à pátria espiritual, conseguiremos aprender mais lucidamente que, mesmo na aparente injustiça, sempre brilha a bondade divina. Já está aqui chovendo mensagens pelo WhatsApp, também pelo Facebook, nós agradecemos a todos vocês. Lembrando que quem quiser ouvir pelo smartphone, é só acessar o site da Rádio e clicar lá no link Ouça Ao Vivo. E agora vamos aqui ouvir os nossos debatedores. A pergunta da produção do programa é a seguinte, a lei de causa e efeito, ou karma, é a justiça divina agindo sobre nós? Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz, que Jesus nos envolva. É interessante refletir, porque essa palavra karma, ela é utilizada erroneamente. Nas apostilas de estudo aprofundado da doutrina espírita, eles têm a preocupação de dar a noção de cada uma situação. Então, ele vai falar da lei de Italião, para a gente arrumar aqui a ideia. A lei de Italião consiste na implacável e rigorosa reciprocidade que existe entre crime e punição, amplamente utilizado pelos povos antigos nas suas limitadas concepções de justiça. O karma é a palavra erroneamente utilizada como sinônimo de causa e efeito, da mesma forma que a lei de Italião, pois ambos consideram apenas os mecanismos de justiça decorrentes das ações humanas, sem considerar a manifestação da lei de amor ensinada por Jesus e compreendida através da reencarnação. E causa e efeito é identificar as consequências, que são os efeitos, gerados pelas nossas ações, que são as causas. Então, para a doutrina espírita, a lei de causa e efeito, efetivamente relacionada aos atos humanos, mas a manifestação da lei de causa e efeito reflete apenas a escolha de provas definidas no planejamento reencarnatório. Tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve se espiar. Então, a profundidade da lei de causa e efeito, como a doutrina espírita aborda, é porque ela vem encalçada na misericórdia divina. E a própria doutrina espírita nos faz refletir que nós não compreendemos ainda essa justiça divina. porque a nossa justiça é vingança. E a justiça divina é misericórdia, porque ela é educativa, ela resgata. Ela tem que fazer com que o ser habilite-se para corresponder à luz que o gerou. Então, a primeira coisa que nós teríamos que colocar aqui é justamente isso. Essa diferença. Porque, olha, a lei do karma, na compreensão como vem lá do sânscrito, nós vamos ver a sociedade indiana como é que vive. A separação de castas. Então, eles não consideram esse planejamento reencarnatório. Onde o párea de hoje é alguém que teve uma casta elevada ontem e não soube usar bem as escolhas e o livre-arbítrio. Mas, na compreensão, dentro daquela sociedade, aquele que vem na condição de párea, ele é excremento daquela sociedade. Eles não querem nem passar na sombra de um párea para não se contaminar. Já a lei de causa e efeito é a justiça divina com a amplitude que a doutrina espírita nos traz com a lei da reencarnação. Agora vamos ouvir o nosso companheiro Carlos Alberto para te responder a mesma pergunta da produção do programa. A lei de causa e efeito, chamado karma, é a justiça divina agindo sobre nós. Bem-vindo, Carlos Alberto. Eu, escutando aqui a nossa companheira Miranda, algumas coisas vêm passando pela minha mente e a gente vai percebendo o dinamismo da lei de causa e efeito. As leis divinas, elas são dinâmicas. Quando se fala o karma, muitas pessoas dizem assim, o meu karma é isso, é isso, é isso. Eu tenho esse karma, eu tenho isso ou aquilo. A impressão que nós temos é que nós aceitamos o karma e vamos aceitando talvez até encarnações à frente. E a lei de causa e efeito, ela é uma lei dinâmica. Eu até lembro de um companheiro que fez uma viagem de turismo na Índia e lá passeando, lá com o seu guia, ele viu um mendigo na rua pedindo esmola. Ele, espírita, né? Espírita, coça logo o bolso, né? Então vai logo pegar lá o dinheirinho lá para dar lá para o companheiro. Aí o guia, que era indiano, disse para ele assim, o senhor não pode dar esmola para ele não. Aí ele perguntou, por que eu não posso dar esmola para ele? Porque o karma dele é pedir esmola. Aí o companheiro chegou e falou assim, mas o meu karma é dar esmola. Muito bom, muito bom. Então, isso aí é uma história que eu gosto sempre de falar, porque a gente vai vendo o dinamismo do Ocidente, né? Muitas vezes não se vê esse dinamismo no Oriente, tá? Então, que a gente perceba que a lei divina, o nosso querido Pedro, apóstolo Pedro, ele disse que o amor cobrirá a multidão de pecados. E a nossa querida lei de causa e efeito, muitas vezes, quando nós voltamos, retornamos à vida, no nosso aprendizado, para aprendermos a fazer o certo, muitas vezes, quando nós nos dedicamos com amor, quando nós mudamos o nosso foco e começamos a amadurecer, quantas vezes nós vamos também atenuando muito desse problema que trazemos do nosso passado, né? Através do trabalho do bem. Os Espíritos, eles falam para a gente, lá no livro dos Espíritos, 860, 860 do livro dos Espíritos. Lá na resposta, tá lá, o bem consiste no único objetivo da vida. Isso mesmo. E a lei de Deus vai levar isso em consideração. Tá? Então, essa é a diferença. A impressão do karma que nos dá é uma ação e reação, mas que fica paralisado, muitas vezes. Não há aquela dinâmica em que nós poderemos desenvolver através do amor, através da caridade, podemos desenvolver, muitas vezes, vamos dizer assim, cobriremos, muitas vezes, aquela multidão de pecados nossos que vão trazendo de outras vidas e resolvendo nessa vida. Vamos ouvir agora o nosso companheiro André Afonso Monteiro, também respondendo a pergunta da produção do programa. A lei de causa e efeito, o karma, é a justiça divina agindo sobre nós? Eu acho que a sua esposa fala isso, né? Que ela tem que carregar você, que é um karma. Então, tu deve entender bem disso. E aí, André Monteiro? Eu sou um instrumento de progresso dela. A Ana Paula deve estar ouvindo a gente. Vamos ver se ela vai te defender. Vamos lá. Karma, karma, karma. Miranda, Eduardo, Carlos Alberto, queridos ouvintes, essa questão da lei de causa e efeito, ela me remete à fatalidade, determinismo e livre-arbítrio, como a gente aprende em o livro dos Espíritos e nos demais livros da codificação. Então, lá na questão 258, os Espíritos vão responder a Allan Kardec que o Espírito, via de regra, escolhe antes de reencarnar o seu gênero de provas. E lá na questão 851, os Espíritos vão dizer, quando Kardec pergunta se existe fatalidade, os Espíritos vão responder a Allan Kardec que a partir do momento que a fatalidade, ela consiste no seguinte, em relação às provas físicas. Se você escolhe um gênero de prova, por exemplo, eu escolhi um gênero de morte violenta, você vai ter um gênero de morte violenta. Agora, não se sabe como, se vai ser atropelado, se vai ser, o que vai acontecer. Mas, quando você escolhe esse gênero de prova, você atrai para você esse resultado. Agora, essa consequência, porque foi um gênero que você escolheu, que você precisa para você avançar em relação ao teu processo evolutivo. Quando você, em relação às provas morais, às questões morais, eles vão falar que impera o nosso livre-arbítrio, que você tem a possibilidade de ceder ou não a tentação para o mal. Então, não existe, assim, aquela fatalidade ou aquele determinismo para você fazer um determinado tipo de coisa, que você possui o livre-arbítrio. Mas, se antes de reencarnar, você escolheu passar por um determinado gênero de prova, em relação à tua vida profissional, à tua vida afetiva, você vai passar por ela, a não ser que algo aconteça aí nesse meio de caminho que melhore a sua posição, que você não precise mais passar por esta prova. Mas, via de regra, é isso que acontece. Mas, como o Carlos bem colocou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você escolheu um gênero e você acha, nossa, estou sofrendo muito com esse gênero de prova, faça o bem, porque o bem vai amenizar a gravidade da tua prova, a intensidade da tua prova. Mas, o que a gente tem que ter em mente é que, conforme Jesus também coloca, o meu julgo é leve, o meu fardo é suave, que as nossas provas e as nossas experiências, nós temos condições de passar por elas. Que Deus não nos daria nenhuma prova, nenhuma expiação que seja mais dura e mais pesada do que aquilo que a gente pode carregar. Vamos, então, já com as muitas participações aqui, vamos começar com uma boa aqui. o Marcos de Piedade, ele está colocando, a crise do estado do Rio de Janeiro tem a ver com a lei de causa e efeito? E aí, Miranda? Pergunta difícil é para você. Pois é, não é? É um karma coletivo. Na realidade, ainda respondendo, é porque, quando a sociedade se organiza, ali, os membros daquela sociedade são atraídos pelas suas necessidades, não é? E por tudo que está comprometido, não uns com os outros diretamente, especificamente ali, mas que se comprometeram diante da lei por onde passou. Vamos aqui seguir na Terezinha de Itaguaí, também pelo telefone, André Monteiro. O pessoal do telefone está ligando aí o 3386-1400. Diz a Terezinha, temos que aceitar nossas dívidas com resignação e felicidade, pois estamos saudando-as com Deus e também com o nosso próximo, a quem tenhamos feito mal em outras vidas. Parabéns aos queridos debatedores. Obrigado, Terezinha e Carlos Alberto. Então, ela está colocando que a gente tem que aceitar as nossas dívidas, as provas que estão chegando com resignação, pois nós estamos saudando débitos do passado com o nosso próximo e com a lei divina. Devemos aceitar com resignação, mas também aceitar com abnegação em desenvolver em nós esses caminhos do bem, porque a lei do progresso ela nos chama a sairmos daquela daquela situação de conforto e começarmos a desenvolver em nós esses caminhos do bem. Lembrando que a imutabilidade da lei divina não permite calote. Não. Pode retardar fugirmos o quanto quisermos, mas a lei vai sempre nos convidar. Sheila Correia de Teresópolis ela falou assim que bom que vocês lembraram do Gerson Monteiro. Claro, a gente vai esquecer do Gerson. A gente sempre fala do Gerson aqui porque o Gerson primeiro foi ele que nos abriu a porta para nós estarmos aqui. Tanto a minha quanto Miranda, Carlos Alberto, André. Então uma pessoa muito querida de todos nós. Segundo, pelo exemplo, pelo amor que ele tem por essa rádio e continua tendo no plano espiritual ele com certeza continua nos ajudando e muito. Sempre foi um grande divulgador da doutrina espírita, do movimento espírita defendendo na televisão, no rádio, no jornal. Então é uma pessoa que nós sempre vamos lembrar com muito carinho e temos a certeza de que continua ao nosso lado nos amparando. Não há dúvida disso. Então obrigado aí a Sheila, a Eunice do Andaraí também agradecer pela participação, Angela de Quintino, deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook que também já está participando. Deixa eu ver aqui, então vamos lá, Cleide Brito, Aline Rosa, um grande abraço para minha amiga, Jorge Luiz do Carmo, Jorge Luiz também é um ouvinte que está sempre aqui nos ajudando na divulgação da rádio, compartilhando. Outros amigos queridos aí pelo Facebook também nos acompanham sempre. É o Beto Orlando, a Sofia Maier, a Maria de Fátima, Maria de Fátima também, a Maria de Fátima Miranda e a Maria de Fátima também que com certeza ela ouve lá no radinho dela, Miranda, também, não falha. A Miranda ganhou um radinho de presente aqui que eu falei que ela estava sem radinho, quem foi a ouvinte que eu mandou? Um horror, Eduardo, vocês não levem a sério o Eduardo não, pelo amor de Deus, porque ele foi falar, eu estava falando da minha dificuldade de sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, ele falou, a Miranda está precisando de um radinho de pilha, eu cheguei aqui hoje com a senhora muito gentilmente, obrigada, que Deus abençoe e que o necessitado possa usar. Facebook também, uma pessoa que eu acho que o André Monteiro conhece, Ana Paula Menezes, famosa esposa de André Alfonso Monteiro, ela diz aqui, meu amigo Eduardo Araújo, não me deixe em situação difícil, ela não quis responder se o André é o carma dela. Mas também não disse que não era. Também não disse que... Aí ela diz, brincadeiras à parte, tema muito atual, importantíssimo para ser compreendido, com amor, tudo conseguimos carregar. Eu acho que nesse final ela deixou uma... Com amor ela colocou rodinha e passou a ser... Com amor, já vi que ela carrega a mala dela aqui, o carma. A Bete também, Bete Lulianelli, minha mãe de Céia Santiago e muitas outras pessoas aqui que está entrando e a participação. Está chegando aqui o final do primeiro bloco, vamos ver se dá para ler mais alguma participação. Sou o Marco Antônio Pereira de Nova Campinas, Duque de Caxias. Depois que eu aprendi como funciona a justiça divina, ficou mais fácil passar pelos momentos difíceis da vida. Abraço em todos, fiquem na paz do Mestre Jesus. E aí, André Monteiro? Depois do intervalo, né? Dá tempo? Trinta segundos para o senhor aí para... Bem, em um livro Céu e Inferno, Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte, no capítulo sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída e deve ser paga. E se não for numa existência, vai ser outra, ou seja, uma dívida ser reparada. E quando você entende isso, que é a justiça divina, é tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter que prestar contas. Simples assim. Se fizer o bem, vai angariar o bem. Se fizer a coisa errada, vai ter oportunidade para reparar. Então, tá bom. Vamos chegando aí ao final do primeiro bloco. Já tem aqui muitas participações entrando. Vocês podem continuar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo site, participando. No segundo bloco, nós vamos lendo aí a participação de vocês. Debate da Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751 tratar com um genie. Não perca este belo passeio. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. O Grupo Espírita Teatral Arte com Jesus apresenta E foi assim que aconteceu. Peça teatral que nos leva à reflexão para os verdadeiros valores da vida. Verônica, viúva, com uma filha, precisa lutar contra as adversidades que até então não conhecia. Este drama envolve sentimentos diversificados com um final surpreendente. Apresentação, dia 22 de julho, sábado, às 19h. Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31 Tijuca. Ingressos à venda no local. Informações 22840395. E foi assim que aconteceu. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro. A emissora da fraternidade com você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto. Continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Obrigado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Eu estou na companhia da Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira e André Afonso Monteiro Na técnica está o Michel e o Caio ali operando as câmeras do Facebook e lá no telefone para atender vocês no 3386 1400 está a cheilinha 3386 1400 Pelo WhatsApp você também pode participar 984-86-7633 984-86-7633 E você internauta ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioredejaneiro.am.br E você que está aí pelo site tem ouvinte mandando mensagem aqui em não estou conseguindo ouvir a rádio pelos aplicativos seus problemas acabaram você agora pode ouvir a rádio no seu smartphone pelo site da rádio você lá pelo seu smartphone você vai digitar pode digitar na busca do Google digita lá Rádio Rio de Janeiro aí o Google vai te jogar direto para a página da Rádio Rio de Janeiro lá tem um link que está assim ouça ao vivo tocou ali já vai abrir o player você toca no player e você vai ouvir normalmente como ouvir no aplicativo então pode fazer por aí que vocês vão gostar que ficou melhor do que o aplicativo ficou uma função que está dentro do site da rádio e você além de ouvir a rádio pelo smartphone você vai poder acompanhar todas as informações sobre a rádio no site da Rádio Rio de Janeiro você claro pelo Facebook pessoal aí nos acompanhando agradecendo mais uma vez a todos que estão nos acompanhando compartilhando o compartilhamento é fundamental para a divulgação da Rádio Rio de Janeiro então nos ajude curtindo comentando e compartilhando o pessoal já está aqui que é o Hércules presta a Sofia Mayer a quem já mandei um grande abraço a Isis Benigni Pérez Benedita Silva de Oliveira a Eli Artung Luisa Mendes Roberta Aguiar a nossa apresentadora daqui a pouquinho ela está aqui na rádio às três horas para apresentar o Falando de Espiritismo a Marta Batista é uma honra ter a Marta Batista escutando aí o nosso programa e nos acompanhando Aline Carvalho Norma de Almeida a Nininha Melo Cláudia Portugal de Andrade Roberto Aguiar Ricardo Antônio Baltazar Suzana Martins Cleide Brito e por aí vai é muita gente nosso tema de hoje é a lei de causa e efeito chamado Karma nós lemos no início o texto da redação do Momento Espírita falando sobre a questão do Karma e deixando bastante claro que não há injustiça e aí eu quero lembrar de Allan Kardec no seu capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo Kardec vai falar das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições e Allan Kardec chama a atenção de que se nós formos colocar na balança a maior parte dos nossos problemas que nós dizemos que é um Karma são decorrentes das nossas atitudes nesta vida não é em vidas anteriores não vamos num percentual aí talvez mais de 50% dos problemas que nós temos que nós enfrentamos sejam doenças sejam problemas financeiros problemas amorosos problemas familiares não são decorrentes do passado de vidas passadas mas decorrentes de causas atuais não é por aí Miranda? é existe uma lei na física a lei da gravitação universal e dos movimentos que fala justamente de uma lei conhecida como lei do par causa e efeito né? e Jesus já nos falava a cada um segundo as suas obras então tudo está dentro de uma situação que não foge a lei de Deus mas não podemos esquecer que a lei de Deus é de amor e para que nós possamos cumprir os nossos deveres né? para que nós possamos cumprir os nossos deveres nós temos que ficar atentos para identificar os nossos erros temos que nos arrepender daquele erro o arrependimento luariza o espírito para que ele se dê chance de cumprir de se retratar perante a lei né? então nós precisamos identificar o erro arrepender desse erro espiar o erro espiar o erro é ter a esperança de ser feliz e depois nós temos que corrigir tudo que nós fizemos porque corrigindo nós vamos ter a chance de nos libertar daquilo que em nossa consciência nos aprisiona o outro tem aqui uma participação pelo whatsapp até baseada na participação anterior do carlos alberto da citação que ele fez da história do indiano é a adriana de piratininga ele vai contar de novo a história do indiano rapidamente para as pessoas se situarem mas vamos ler aqui a pergunta da adriana a colocação na realidade ela diz a história do indiano que o nosso companheiro que na verdade foi o carlos alberto contou me fez lembrar um aluno ela é professora quando uma mãe me falou que aquela criança filho dela não tinha mais jeito que era o karma dela eu respondi que ela podia deixar que ele também era meu karma e que eu iria dar conta até o fim então quer dizer a mãe reclamava com ela do filho aluno dela de que aquela criança era um karma na vida dela e ela respondeu então ele também é um karma na minha vida como professor e eu vou dar conta dele quer dizer a mãe colocou numa conotação negativa e ela como professora numa conotação positiva e qual é a história do indiano aí para quem não ouviu bom a história do companheiro que estava fazendo turismo na Índia e passeando lá com o seu turismo ele de repente ele se deparou com um mendigo pedindo esmola e aí imediatamente ele vai dar esmola ao mendigo e o guia que era um indiano o guia da excursão diz para ele o seguinte que ele não desse esmola ao mendigo porque o karma dele era pedir esmola e aí o companheiro diz assim mas se o karma dele é pedir esmola o meu é dar esmola e assim Adriano isso nos reporta aquilo que a gente vê no dinamismo da lei de Deus da sua justiça o que nós estamos semeando para a nossa vida porque tudo que nós fizermos terá sempre uma consequência na lei os espíritos nos ensinam a semeadura é livre e a colheita ela é obrigatória a semeadura é o amor de Deus para todos nós mas a colheita é a sua justiça para que a gente muitas vezes se não colhemos bons frutos pela nossa semeadura errada nós vamos ter o nosso aprendizado e vamos aprender a fazer o certo essa é a lei de Deus é isso aí estou aqui com a Heloísa Helena pelo Facebook ela está dizendo Eduardo já ouvi falar por um palestrante que as causas atuais chegam a 80% e só 20% as anteriores porque Deus é misericordioso se fosse colocar tudo do passado agora não teríamos presente mas assim realmente a maior parte dos problemas que nós temos somos nós mesmos que criamos hoje e não ontem e a Miranda bem lembrou que as nossas dívidas são tão grandes que se Jesus fosse nos cobrar ela nessa encarnação seria complicado memórias do suicida quando Camilo está se preparando para reencarnar ele não vai ele não vai responder de imediato ainda pelo suicídio ele ainda vai pegar lá atrás uma situação então porque nós temos um passado muito grande então tudo que foi feito no passado a gente não resgata de uma vez na vida posterior é gradativo para que esse planejamento seja efetivo em nossa educação estamos aqui olha como o Facebook é maravilhoso como ferramenta de divulgação estamos com a Dilene Campos ela está falando do Mato Grosso do Sul em Dourados ouvindo a gente tema fundamental para aprendermos a utilizar as nossas limitações viemos reparar então nós só temos a agradecer a você do Facebook por nos ajudar e fazer com que pessoas como a Dilene possam saber da nossa rádio e aí nós pedimos a Dilene também que possa compartilhar com o pessoal do Mato Grosso com as instituições espíritas do Mato Grosso do Sul enfim que toda essa região centro-oeste queremos chegar no Brasil todo a rádio é Rádio Rio de Janeiro mas a intenção é chegar no Brasil e no mundo estamos aqui também agora com a participação da deixa eu ver aqui quem é ela é a Antônia Regina de Madureira André Monteiro pergunta mole mole que ela faz aqui aturar um membro da família que só lhe traz problemas com a bebida com as drogas e você já fez de tudo tudo mesmo e que ainda continua a fazer é karma é prova o que que é e aí André Monteiro ela não aguenta mais aí é só ela conversando com o mentor espiritual dela para saber disso mas o que a gente pode entender é que a família o Emmanuel coloca isso eu já tinha lido isso várias vezes mas só uma vez que eu fui prestar atenção nisso o Emmanuel vai dizer que os laços familiares são que a família é a melhor escola para você conseguir progredir do ponto de vista espiritual a grande escola é a família é a melhor oportunidade instrumento que nós temos para a gente conseguir evoluir quando a gente desenvolve o amor e a compreensão pelo companheiro difícil a gente podia imaginar tudo né que era ser médium que era ser fazer psicografia enfim a gente pensa logo nessas nesses movimentos de vulto mas ele vai dizer isso e quando a gente se recorda de Jesus que ele vai dizer honrar seu pai e sua mãe ele fala para o fariseu antes de você praticar a lei vai honrar seu pai e sua mãe é mais ou menos isso que ele está querendo informar para a gente porque a gente não sabe qual o compromisso qual o nome dela agora tu já me pegou deixa eu voltar aqui para ver Regina é a Antônia Regina de Madureira Antônia Regina a gente não sabe qual o compromisso que ela assumiu antes de reencarnar com esse espírito até que ponto o envolvimento que ela tem de outras vidas com esse espírito para agora ter essa missão de poder ajudá-lo agora o Emmanuel também ele fala uma coisa muito importante no livro Calma se você fez de tudo para ajudar o nome do livro já é bom né Calma é psicografia do Chico Xavier e ele vai dizer o seguinte se você fez de tudo para ajudar o parente mas ele não lhe atende aos apelos deixa ele deixa ele em que sentido deixa ele na posição dele porque ele não atingiu a maturidade ainda não é deixá-lo de abandonar é deixar respeitar o momento dele porque uma hora ele vai atender os seus apelos pode ser que não seja nessa vida mas pode ser numa outra mas enfim ela ter a paciência porque ela se fizer a parte dela ela vai estar cumprindo com o que ela se comprometeu e ele vai responder pela parte que ele não está cumprindo nessa programação nisso que o André falou é importante porque quando ela atende dessa paciência ela já está reparando não queiramos saber se a expiação é prova as situações difíceis que façamos a nossa reparação com a lei agradecer aqui a Eunice do Andaraí obrigado ela está parabenizando o programa a Ângela de Quintino olha o que a Ângela escreveu meu karma é ter pais ótimos bons irmãos e amigos sensacionais olha a Ângela parabéns a Ângela está para cima mesmo a boca fala do que está cheio o coração muito bom mais uma participação aqui a Vilma de Vila Valqueira ela diz tenho graças dou graças a Deus tenho graças a Deus uma vida boa mesmo com pequenos problemas tento sempre fazer o bem mas será que algum karma ainda tem por vir oro sempre e peço força a gente fica com aquele medo porque a gente tem muita dívida e você ai meu Deus do céu será que vai vir um karma para mim e ai Miranda eu quero ouvir o Carlos agora um pouquinho deixa que a do Carlos está guardada aqui vai ai pode ver o que é dele está guardado dentro do que a doutrina espírita nos traz é importante que o ouvinte saiba também onde ele encontrar determinado subsídio então no livro céu e inferno nas penas futuras Kardec coloca 33 pontos que são justamente o código o código penal da vida futura aqui em cada um desses pontos ele nos ajuda a nos enquadrar eu estou incluído em tudo entendeu e nós vamos refletindo a nossa necessidade de não se desesperar diante do testemunho diante da dor a vida no dia a dia é uma cada situação é uma lição entendeu se nós temos dificuldade seja no trabalho seja no grupo que nós compomos fora da casa dentro da casa espírita ou fora que nós tenhamos sempre a certeza que não viemos aqui para apontar o outro para reclamar do outro mas em cada situação que o outro nos traz nós temos a oportunidade de crescer com ele agradecer aqui ao Luiz Carlos Nascimento de Nova Iguaçu está parabenizando a rádio muito obrigado nós que agradecemos pela sua audiência deixa eu ver aqui o Marco Antônio Pereira a gente já leu de Nova Campinas Duque de Caxias Adriana de Niterói Antônia Regina que o André respondeu a Maria Clarice de Petrópolis sempre participando com a gente muito obrigado pela participação aqui a Vanessa escuto sempre mandem um beijo para o pessoal que trabalha na casa Bezerra de Menezes na rua da Constituição é a que vocês frequentam ou não? é outra Bezerra de Menezes então um grande beijo um grande abraço para o pessoal da casa de Bezerra de Menezes boa tarde amigos do Debate na Rio estou de férias que maravilha como eu queria tirar férias escutando vocês ao vivo tenho escutado os programas nas reprises ou no Facebook muito obrigado aí paz e bem para todos muito obrigado mesmo a Valéria vamos lá tem que pegar uma pergunta difícil aqui para o Carlos Alberto vamos ver eu estou escolhendo aqui deixa eu ver aqui ela diz Thelma de Realengo Deus é tão misericordioso que a cada encarnação nos dá oportunidade de escolhermos nossas provas e expiações a passar Carlos Alberto isso é interessante essa colocação da Thelma porque as vezes a gente fala assim ah isso é um karma estou passando por esse karma mas muitas vezes como ela colocou aqui Allan Kardec trata disso em um livro dos espíritos quando ele questiona os espíritos sobre a escolha das provas muitas provas que nós passamos nesta encarnação estamos passando fomos nós mesmos quem solicitamos não é isso? com toda certeza eu já tive assim pessoas fazendo estudo que falaram assim em pleno estudo é muito ruim que eu tenha escolhido isso as vezes a gente fala assim mas a gente está lá na nossa na erradicidade nós estamos participando da nossa escolha e muitas vezes nós assinamos embaixo essa escolha de acordo com as nossas necessidades na reencarnação e como Deus é justo nós estaremos sempre na família certa sempre no corpo certo está tudo certo não existe nada errado ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum podem ficar tranquilos com relação a isso e até eu quero aproveitar aquela passagem que o o nosso querido André estava comentando sobre a questão até de família tem uma passagem de Mata Tereza vou falar assim como a minha gente falava que ela diz assim que a gente costuma amar o próximo muito distante então a gente vai buscar o próximo distante para amar e quando na realidade o próximo está próximo como o próprio nome diz próximo ele está tão próximo que ele chega a morar na mesma casa que a gente então ela diz assim então se você quer paz se você quer mais ou menos assim né o pensamento dela se você quer paz se você quer o bem se você quer amor se você quer perdão volta para casa e comece por lá então isso é o tem aqui o grupo das Marias de Fátima é enorme aqui na audiência da rádio está aqui adorando o programa manda um abraço fraternal para minha mãe Maria de Fátima de São Gonçalo que acompanha vocês então Maria de Fátima de São Gonçalo tem aqui a Maria de Fátima no programa Maria de Fátima Miranda tem uma outra Maria de Fátima que eu também atendo um abraço para ela enfim muitas Marias de Fátimas aqui é pelo Facebook a Maria é gelaberte acho que é isso da ilha ela está dizendo o seguinte é com certeza esse link a qualidade é bem melhor o que ela está falando a gente está estimulando vocês a que escuta pelo smartphone ao ouvir a rádio não mais pelos aplicativos que tem dado muito problema vai direto para o site da rádio mesmo pelo seu smartphone que agora você tem um link direto ouça ao vivo e ela está dizendo aqui a palavra aqui da ouvinte a qualidade é bem melhor do que qualquer outro aplicativo para smartphone agora até minha mãe consegue acompanhar melhor vocês pois antes não tinha espaço no celular para baixar um dos aplicativos é igual o celular da Miranda não cabe nenhum alfinete mais de tanta coisa que tem naquele celular então ela estava dizendo muito bom o programa abraços em todos a Maria gelaberte da ilha valeu mesmo agora aqui o Fabiano de Japeri deixa eu ver aqui suponhamos que um espírito em uma vida pretérita errou drasticamente por isso tendo que saudar a dívida em futura reencarnação esse espírito na erraticidade no plano espiritual e na vida terrestre pois em prática a reforma íntima a lei de caridade a sua expiação poderá ser amenizada obrigado e abraço a todos fantástica a colocação aqui do Fabiano de Japeri e aí André Monteiro no livro A Vida Escreve que é uma psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira é o espírito que dita essa mensagem ao Hilário Silva ele vai narrar a história de Saturnino Pereira que é o caso de uma pessoa que ele era muito dedicado à caridade ele era um trabalhador de um centro espírita e em determinado momento ele perde o dedo preso na prensa lá no trabalho dele e aí acontece aquele burburinho no centro ele mesmo fica muito triste porque como é que pode as pessoas se perguntam um homem tão bom bom pai de família ele é um exemplo em todos os segmentos na família no centro espírita e no trabalho e ele perde o dedo todo mundo se pergunta o porquê e quando ele vai para a reunião mediúnica o mentor da casa da comunicação explicando que ele há muito tempo em uma outra vida ele tinha esmagado o braço de um escravo e aquilo ficou por séculos e séculos na mente dele então ele antes de reencarnar ainda muito perturbado com aquela cena do que ele fez na outra existência ele pede para perder o braço só que ele trabalhou tanto e aí o espírito explicou não é para você se enaltecer com isso nem para elogio mas você trabalhou tanto no bem que ao invés de você perder um braço você perdeu o braço inteiro você perdeu só um dedo então antes de você ficar desolado e triste fique alegre porque era para você perder o braço inteiro então aquilo serviu como um regogizo para ele porque era para ele perder o braço mas trabalhou tanto no bem que ele perdeu um dedo só repete o nome do livro é o livro A Vida Escreve Psicografia do Chico e do Valdo Vieira editado pelo Hilário Gouveia agradecer mais uma vez aqui o pessoal do telefone Marcos de Piedade Terezinha de Itaguaí desculpa, desculpa Hilário Silva Hilário Silva Hilário Gouveia à rua Gesselano de Nilópolis a Neide de Jacarepaguá a Neide coloca que eu e meu marido não nos damos bem nosso relacionamento é complicado já tentei de vários meios ser amiga mas não dá gostaria de saber se eu me afastando da sua convivência eu estarei fugindo do cumprimento do meu planejamento espiritual com ele Maria de Fátima Miranda certa vez conversando com Raul Teixeira alguém fez uma pergunta e colocou assim eu e meu marido nós não nos damos bem somos incompatíveis ele falou não, é compatibilidade vocês são tão semelhantes que não se dão bem os dois um não contribui igualmente para uma aproximação mas refletindo a ninguém estamos ligados por acaso e aquele companheiro que nos recebe ele também tem queixas a fazer a nosso respeito então vale a pena refletir ponderar todas as situações e saber que de alguma forma você está aprendendo com ele independente das situações difíceis se você for refletir do momento em que você olha ninguém está atraído por acaso então a história não começou assim toda a história começa com uma outra situação e nós por invigilância vamos embarcando na necessidade de ter a nossa vontade aceita e vamos esquecendo que o outro também tem uma vontade rapidamente a gente tinha falado aqui a Maria Clarice está falando sobre Karma e Dharma rapidamente para ela Miranda é até onde eu pude ouvir de pessoas que estudam sobre Karma e Dharma que o Dharma tem relação com os deveres que nós temos que desempenhar o Karma já seria aquela coisa ligada à expiação as consequências das ações e do dever não cumprido então o Karma já é a consequência do dever não cumprido agradecer ao Augusto de Irajá que está sempre com a gente também ele fala que esta doutrina depois que eu me identifiquei com ela eu às vezes a considero o meu Karma pois tudo de errado que eu faço não tem a quem culpar porque nós não acreditamos em demônios que coisa chata é isso mesmo não tem como culpar a ninguém nós temos que assumir as nossas responsabilidades Maria Beatriz Jolaria agradecemos muito aqui a participação são muitas participações então é difícil a gente até ler todas mas a Verônica de Jacarepaguá também agradecer Leda de Bangu a Sueli enfim não para de entrar participações aqui a Marise Pereira da Silva pelo Facebook ela diz que o programa é muito esclarecedor muito obrigado a Rose Martins o Jorge Luiz está me falando aqui Eduardo não se esqueça do tema de quinta-feira ok? ok meu amigo ele já até sabe que eu sou esquecido ó quinta-feira com Cristiano Moreira e nas férias do Paulo Guedes o tema é Filhos Problemas pelo menos é o que estava aqui na minha agenda se não for depois o Cristiano vai corrigir aí é a Fátima Bordes um grande abraço Jussara Vieira Vanessa Moraes enfim todos vocês que estão nos acompanhando um minuto trinta segundos para cada um aí André Monteiro é assim a gente fica muito preso a esse termo karma mas o karma é um conforme a Miranda já colocou que não é um termo que a gente aplica no espiritismo que a gente fala muito da lei de reparação arrependimento reparação expiação que é a trilogia digamos assim que a gente coloca porque o karma está ligado como a Miranda colocou ele já tem assim se você faz alguma coisa é automático é ação e reação é mais ou menos isso você fez alguma coisa você vai ter um reflexo sobre isso Carlos Alberto e eu fico com uma frase bem bem interessante aqui da nossa da nossa redação que diz assim por isso a vida torna a nos oferecer oportunidade de reflexão e aprendizado Maria de Faixa uma Miranda quem estiver indagando de si o que é uma consequência da própria existência reflita a parábola do filho pródigo é isso aí porque aí vai ser a consequência das escolhas que ele fez naquela encarnação daqui a pouquinho estou vendo aqui a Marta Batista que está nos acompanhando o programa falando do espiritismo fazendo aí uma propaganda três horas falando do espiritismo com a Marta Batista um grande abraço muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um debate na Rio até quinta o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro no Rio de Janeiro Oma está